Ó galera, vou incentivar mais minhas cacuas no buraco aqui pelas camas... Pega, pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Ixi, sobe um em cima da outra e... Pega, pega! Pega, pega! Pega por aqui, pega! Shhh! Shhh! Cadê ele? Olha ele, olha! Shhh! Cadê ele? Cadê ele? Shhh! Cadê ele? Ué, ué, ué! Shhh! Ué, ué! Trabalharam aí pra pegar de gosto! Cacuas tem que pegar gosto no buraco! Pega ele, galera! Ué, ué! Shhh! Ué, ué! Shhh! Shhh! Cadê ele? Cansado, galera! Shhh! 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 Cadê ele? Shhh! Cadê ele? Fih! Fih! Agora o rabito tá pra chamar! Cansou? Shhh! Ó, não disse? Cadê ele? Shhh! Shhh! Fih! Shhh! Cachorra cansou, ela fica assim, ó! Vai pra boca do buraco chamar, ó! Cachorrinha nova, galera aí! Fez dois anos e pouquinho essa cachorra! Fez dois anos no dia quinze de novembro! Ela fez! Fez dois anos e três meses, eu acho ela! Pega, cadê ele? Aí já vai só chamar, ó! Tá vendo? Cansou, vai chamar! Todas duas novas, todas duas cachorras de dois anos, dois anos e pouco! Shhh! Pega ele! Shhh! Shhh! O diferente era a mãe dela! Shhh! Shhh! Pega! Cansou, ó! Fui chamar! Shhh! Shhh! Pega ele, nego velho! Shhh! Shhh! Ele vai trabalhar agora! Cadê ele? Shhh! É isso aí, galera! Valeu! Valeu!